Duas horas da tarde Não há espaço na galeria para mais público O pessoal está montuado aqui no corredor O secretário está lá Lendo a denúncia Perguntas e perguntas As testemunhas a requerer o que for de interesse da defesa Como a instrução será aberta a vista ao processo ao denunciado Para razões escritas no prazo de cinco dias E após a condição processante Terá aparecer o final pela procedência ou improcedência da acusação O pessoal declarar ao presidente da Câmara a convocação de exceção para o julgamento Na expressão do julgamento o processo será alinhado integralmente Em seguida das inflações especificadas na denúncia concluindo o julgamento O presidente da Câmara Proclamará imediatamente o resultado e fará alavar a ata que consiga A votação nominal sobre cada inflação Se houver condenação, se pedirá a corrompidência da ideia deslativa E a acusação do governador presidente Dessa forma, quando a justificação do novo processo deve ser por base Desde a 2167, que se fiz e foi considerado compatível com a Constituição de 1988 Sendo a lei federal, o contrato dele é presente E eu gostaria de ter feito a leitura E no conhecimento, depar o conhecimento de todos os presentes Fazendo valer a democracia que sempre prevaleceu nessa casa A veracidade das acusações feitas Não digo que não há irregularidades Mas diante da pauta de provas dentro da comissão processante Não há como dizer que houve Tão pouco atribuir ao prefeito a culpa Pelo menos neste caso E se não há provas Fica evidente o linchamento politicamente inviável Dessa forma, salientando que o meu voto prima pela legalidade Pelo respeito aos direitos da Constituição da Casa Pela comissão processante E que Deus nos ilumine Eu vou apresentar no dia 1º do ano passado Eu fiz um juramento nessa casa de lei Que estaria trabalhando em prol da população do nosso prefeito E esse pedido foi encaminhado ao Ministério Público Ao Tribunal de Contas e também ao Executivo Onde nós achamos diversas E o que deu em vazamento a CP Foi a nossa CE que nós fizemos Esses contratos têm que terminar Esses contratos não deveriam ter uma contiguidade Ela ficou de pé E disse que isso é impromidade Isso é peculato Isso foi no Fórum de Rolândia Mais de 30 pessoas estavam lá Nós, como vereadores Nos sentimos orgulhosos naquele momento Por ter fiscalizado aquilo que veio até nós Eu não sou inimigo do prefeito Eu não tenho nada contra ele Eu sei a pressão Eu tenho medo disso Eu tenho medo daquilo que o povo me elegeu para fazer Que é fiscalizar Na minha concepção Infelizmente É dinheiro público que foi nesses contratos Daqui 3 a 6 meses Vai ter extinção desses contratos Aí vocês podem me falar Mas está irregular Por que já não teve a extinção desses contratos? Porque a população vai pagar o preço Se extinguir imediatamente esses contratos Daqui, mais ou menos 6 meses Vai ter 140 pessoas Pais de família Na rua Sem um acerto Sem ter um dinheiro Eu, muito e exclusivamente João Vai ser diferente daquilo que eu vou dar e expondo depois Eu só quero deixar uma coisa clara Eu não estou aqui para defender a população É só, senhora Presidente O governo passava por um caos Eram duas mortes Pessoas confundindo morte no hospital Com o trabalho da prefeitura Que é uma coisa que a gente sempre defendeu Porque o hospital não é do público Não é do município, desculpa E disso, nós pedimos um voto de confiança Para a CPI Porque a CEI já estava formada E mesmo ela sendo desacreditada Esses trabalhos começavam Esses trabalhos Nós fomos a fim Nós ouvimos Eu, o Jônio Rodrigo Fazia parte da comissão Que a gente iria mostrar tudo E um mês condenado Mesmo na época Eu sendo do mesmo partido Como prefeito Eu fui conversar com ele Eu falei Eu não tenho nada para pedir Eu estou aqui na política Não tenho nada pessoal também Eu tinha que mostrar o que está Porque eu entrei para fiscalizar Isso é para fiscalizar E estavam cobrando Nós viemos aqui Mostramos Colocamos no telão Mostramos o nome de pessoas Que estavam trabalhando Enquanto as outras pessoas Que estavam no PSF Ou sei lá na rua Virador João Ardigo Virador Rodrigo Rogatel Vamos até o Ministério Público Nós chegamos entregando A primeira pergunta do promotor Vocês já pediram a abertura De CD ou Cassação? Nós apresentamos naquela CEI Alternativas para ser feitas Alternativas Então como fiscalizador Eu também tenho que partir Do princípio que foi dito Em nenhum momento Nós fomos agredir O prefeito Johnny Em nenhum momento Nós fomos agredir A nenhum secretário Tem atitudes Mas sim E não aconteceu Algumas atitudes Estão começando a acontecer Como ontem Teve a segunda votação Para a criação Dos cargos de saúde Que é o que a gente batia Faz o concurso Tira aquele contrato De lá Porque você vai ter Gente específica Concursada dentro Do posto de saúde Trabalhando dentro Das suas horas devidas E você faz família E a aberturação não vai ter Porque a administração Não é para isso Nós estamos aqui Eu acho que isso aqui Tudo é um jogo Hoje nós estamos Dentro de um estágio Que alguém vai sair Curioso E alguém vai ser Ouve suas falhas É a CP Tá É a CP Que eles Eu não acompanhei a CP Procurei não Procurei não me envolver Porque já estava envolvido Cabeça Corpo e alma Dentro de uma ceia Então Tudo tem que ser colocado No caso Vou fazer o meu voto O meu voto vai ser esse O que vai acontecer Não sei Porque eu não tenho medo Porque quando eu entrei aqui Além de trabalhar E tem muitos pedidos aqui Que falam assim Nossa Acaba com aquilo ali A saúde precisa disso Isso tem muito mundo A pedido Tem um monte de gente A pedido Tem um monte de requerimento Um monte de educação Tá fazendo Quantos foram pedidos E quantos foram feitos Isso pesa? Pesa A outra coisa Pesa Podemos Alguns setores de imprensa É Aquele famoso ditado Não é o caso Aqui julgado E nem é o caso Que o prefeito De onde fez Eu vou citar Um exemplo Igual o cara falou Na rádio hoje Ah O prefeito Lá do Cerão Roubou mais feitos O nome também Tá fazendo Tem esse problema Mas tem Gente Uma coisa não justifica Que eu não posso Fechar meus olhos E falar que o homem Não fez coisa na cidade Eu não posso Eu estaria com cabuna Sobre ele Eu estaria sendo Sei lá Qualquer outra pessoa Menos o adipolar Mas ele fez Mas um erro Não pode ser justificado Por outro Não tem como Não tem como Fazer Aí só tá Qual que é a prioridade Justifica O outro E lá na CE O operador João Ardil Valor Foi apresentado Os erros Foram apresentados Os crimes Então Eu acho que É delicada A situação Por isso Eu estaria O voto é jurídico E o voto é político A ação que vem A ação que vai acontecer Vai refletir De qualquer forma Vai refletir A partir de segunda-feira Na nossa cidade Seja ela qual for Se o problema É só na saúde Se o problema É lá na Casa da Cultura Esse problema É lá no esporte Quando falarem Eu voto depois Seja ele qual for As consequências Não sei O que vai acontecer Eu não sei O que eu não gosto É de ficar Ligando No celular E falar assim Você tem que votar Para isso Ou você vai votar Para aquilo O mandato é meu Eu voto Com o meu coração Voto Em que eu estou vendo Aqui dentro Eu estou vendo Então Resumindo Do que eu estou falando Vou resumir Da seguinte forma Assim Eu vou prosseguir Meu trabalho Eu tenho mais Três anos De vereador Não estou preocupado Com o voto de hoje Que vai repercutir Ou não Na nossa comunidade Porque daqui Três anos Eu não sei se eu sou Ou sou candidato Se eu for Ganhar um pouquinho No meio Posso apanhar de novo Amanhã eu vou apanhar de novo E assim como a lei É um jogo É um jogo De onde muitos Não conhecem a lei Que rege o município E isso que é O que peca Na nossa comunidade A pessoa não saber O que é a lei Ou o que não é Para você explicar O que é a lei Ah, eu não sei Atendemos A todos Que me procurarem E me disse É uma poda de água Se é pobre Se é quebra-mola Seja lá o que for Vou continuar fiscalizando Independente Do que aconteça O prefeito Johnny Não tem nada Particular contra ele Mas Nós estamos Num momento político Isso é coisa Política De forma mais clara Vai ficar Todo mundo sabendo O que acontece Nessa casa Eu acho que Todos os vereadores Também Eu não sei se vocês Publicam ou não Tirando o site Da câmara Eu acho que Era hora de começar A mostrar Os pedidos Que são Eu não culpo Indicações Nenhuma Por executivo Não ter feito Porque ele também Tem um monte De coisa Para fazer E se acaba A cerrar Todo o tempo Só que Quando vem Com o Então gente Se acaba Obrigado Pela palavra Obrigado a todos Que estão presentes E digo Continuei Falando O que Fiz no juramento Fiscalizando E trabalhando Para a população De Golândia Seja ela Qual setor Que for Muito obrigado Uma palavra O que O que não existe Nos autos Não existe No se baseado No relatório final Da comissão Especial Da saúde Não foi possível Constatar a prática De infração Política Administrativa Praticada Pelo senhor Prefeito Diante dos fatos Citados Na denúncia Tudo que não Existe Irregularidades Que os fatos Narrados Na denúncia Não ocorreram Pois se Existem O prefeito Tem que pagar Por eles Com certeza A lei Da semeadura O que planta Tem que correr Apenas me baseio Na prova De ferida No seio É iniciado O processo Criminal Na qual O acusado Possui direito Aos princípios Da ampla defesa Contraditório É do devido Processo legal Entretanto A condenação Jamais pode ser Em razões Únicas Exclusivamente Das prova Escolhida Na sede Do inquérito Proencial Fundamentação Descrita No relatório Final Como relator Dessa comissão Processante Voto Pela improcedência Da denúncia Formulada Pela senhora Cristina Piretti Absolvendo Por falta De documentação Comprobatória E não Inocentando Pois procurei Como relator Ser juridicamente O mais justo Possível E que Deus Abençoe A todos Obrigado Aplausos 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 Aplausos